A CIDADE NO BRASIL E o sol a sorrir no papel Sou eu quem vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais Você vai ver Serei de você Confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu quem vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá Num feroz carrocél E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado Se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueças Num canto qualquer Não me esqueça 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 O que é isso?